Olha, eu vou te mostrar Como é belo este mundo Já que nunca deixaram O teu coração mandar Eu ensino-te a ver Todo encanto e beleza Que há na natureza Num tapete a voar Um mundo ideal É um privilégio ver daqui Ninguém para nos dizer O que fazer Até parece um sonho Um mundo ideal Um mundo que eu nunca vi E agora eu posso ver E te dizer Que estou num mundo novo contigo Uma incrível visão Neste voo tão lindo Vou planando e subindo Para o imenso azul do céu Um mundo ideal Nunca senti tanta emoção Mas como é bom voar E ver no ar Até parece um sonho Um mundo ideal Com novos rumos a seguir Aqui é bom viver Só tem prazer Contigo não saio mais daqui Um mundo ideal Um mundo ideal Que alguém nos deu Feito pra nós Somente nós Sou teu e meu E agora eu posso ver 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 E agora eu posso ver